Estamos aqui no município de Pedra Branca com o vereador Manoel Balbino. Manoel Balbino, presidente do PSD. Manoel Balbino, você já nos informou que já está no seu, na sua internet, por exemplo, cinco vezes, vereador? Seis vezes. Seis vezes, exato. Então a gente está no sexto mandato. Vamos fazer uma pequena entrevista a respeito da sua trajetória. Com relação a esses seis mandatos, já que ele guarda com experiência, já sabe, os desejos, os aceitos da população, os problemas que envolve o município. Então, com base em toda a sua experiência, Manoel, qual o pedido que você faz de modo especial, aqui através do Porto Eletrônico, ao governador Cid Gomes? Para que ele libera mais cursos, para que mais benefícios aqui para o município, não é lá? Perfeitamente. A gente, um representante, que já foi o senhor, falou, seis anos de mandato, seis, exato, seis legislaturas no município de Vera Branca. A gente está indo para vinte e quatro anos, velho, na nossa segunda, vinte e quatro anos. É um momento, foi um tempo de muito trabalho, de muitas dificuldades.